Meu riff atira cantando num compasso assustador Faz gosto brigar comigo, porque eu sou bom cantador Cubro na mira porque Deus quer Se ele não quisesse, eu errava o alvo São Pedro aponta o pecado Com as bênçãos do Papai do Céu Canta Imperatriz Risco o chão da Leopoldina O sol arrede do sertão Gira a coa na mira Do olhar de Lampião Da loja feriado, bate o bota de danado Samba virou cordel pra cortar sua peleja O inferno do céu Capioto armou o bote Maroto escondeu o seu malote Satanás barrou o homem Que confusão Firmou o fogo Puxa o fogo da comunidade Firmou o fogo A sorte do capitão Nas asas do sal e azul Nas portas do firmamento Só pega todo o pecado Do descomungado que renta Nas asas do sal e azul Nas portas do firmamento Só pega todo o pecado Do descomungado que renta Risco do urso, João, trouxeram uma Briga entre santo e jagunço Até parecidas e conjura Se cruz do palilão que o baixo de trofão O cabra voltou à terra Pra virar a assombração As a breta voou A xaré colheu a rima Finta linda então moldou E no bairro Atenção com o poder da ativa O verdadeiro que o menino O poder da ativa O pavio da lamparina Brilha a luz de lancão Mão e a luz de lança Ainda que a multidão De vez em quando Venha lá em seus cantinhos Maria bonita Imperatriz No bairro da lamparina Brilha a luz de lancão Sua estrela celerina Ainda que a multidão De vez em quando De vez em quando Venha lá em seus cantinhos Maria bonita Todo mundo Imperatriz Mãe risca Risco o chão da Leopoldina O sol a rende do sertão Tira minha espanhola Tira da coroa na mira Do olhar de lampião Mundalope é o feriado Bateu botas do danado Meu samba virou o cordel Pra cortar sua perreja No inferno e no céu Capioto Abou o bote O maluco escondeu seu malote Satanás barou o homem Que confusão Firmou o fogo Rachadinho e capitão Firmou o fogo Rachadinho e capitão Nas asas do Sanhaçu Nas portas do firmamento São pedra, ponto, pecado Os comungados O descomungados O descomungado Bigão Beste o fulgurso João Trouxemos a luba Briga entre santo e jacuz A defa de Cíceres Conjura Segundo o pole Oito baixos de trovão O cabra voltou a terra Pra virar a sombração Asa branca voou Asa aré colheu a rima Vitalino então moldou Que do marco ainda viva Mulher da velha guia Mulher da silva No padre da lamparina Brilha a luz de lampreão Sua estrela severina Ainda que há multidão De verde e branco Vem ela e seus cantos Maria bonita Imperatriz No padre da lamparina Brilha a luz de lampreão Sua estrela severina A linda guia a multidão De verde e branco Vem ela e seus cantos Maria bonita Imperatriz De verde e branco Vem ela e seus cantos Maria bonita Imperatriz Maria bonita Imperatriz O seu fulgurso Comunidade O seu fulgurso 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 Obrigado.